Oi gente, eu sou a Isana Alhade, sejam bem-vindos ao meu canal, já se inscreve aí nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. E não se esquece de se inscrever lá no nosso Instagram, que algumas dicas, spoiler, uma prévia de tudo que vai sair aqui no canal, eu sempre posto lá. E se você quiser comodidade para receber os seus arquivos através do WhatsApp, é só virar membro desse canalzinho, a gente envia para você o arquivo, a foto para divulgação, aliás, as fotos são super importantes para você que está começando aí o seu negócio. É uma forma de você divulgar sem você ter o custo da produção, aí você só vai produzir depois que você vender. E além das fotos, a gente manda a configuração de cores, fornecedores específicos, fontes utilizadas, valor de custo de produção, enfim, é super legal, você vai curtir bastante ser membro do nosso canal. E lembrando que o arquivo é gratuito e o link para baixar está na descrição deste vídeo. Eu estou aqui com a minha coleção do Dia dos Pais, que eu particularmente sou suspeita para falar, eu achei que ficou uma fofura. Então, eu vou mostrar aqui o que eu fiz, vamos ver se vocês vão gostar, eu espero que sim. Essa caixa aqui é para long neck com alguns petiscos, já tem vídeo dela no canal, aliás, eu vou deixar aqui na playlist, né, a playlist do Dia dos Pais para vocês verem os vídeos que já saíram e acompanhar os próximos que vão sair aí todos os sábados. Tem essa caixa que eu fiquei completamente apaixonada, que é uma caixa fracaneca, e aqui nesse lado, aqui da lateral, você consegue colocar alguns petiscos e snacks, é super legal. Tem essa mini sacola aqui, ó, que dá para colocar uma bebida, e aqui também alguns snacks, tá muito legal essa mini sacola. Tem essa caixa presente aqui, ó, quadradinha, altinha, super fofa. E tem também a caixa para tulipa, quem nunca deu uma tulipa para o pai aí do time de futebol. Enfim, esses são alguns dos itens da nossa coleção do Dia dos Pais, eu espero que vocês curtam todos e acompanhem aí para pegar todos os seus itens. Bom, gente, agora para finalizar o nosso vídeo aí do Dia dos Pais, que eu tinha feito aí, que era dobradinha, esse daqui já saiu o primeiro, e agora a gente vai finalizar aí com a nossa caixa presente, quadradinha, maravilhosa. Espero que vocês gostem. Vamos para a produção. Então, vamos lá, eu tenho aqui já as quatro peças, que compõem a lateral. A primeira coisa que eu vou fazer é vincar. Agora, eu vou unir uma peça a outra, assim, tá? Primeira coisa, a gente vai só unir as laterais. Primeira coisa, a gente vai só unir as laterais. Prontinho, eu já tô com as quatro peças devidamente ligadas. Agora, eu vou colar essa parte aqui superior na parte de baixo. Primeiro, essas duas aqui, tá? Essa daqui, e essas daqui eu vou deixar por último, porque essa tem que entrar aqui embaixo para poder colar, tá? Essa aqui por último, porque ela vai entrar aqui, e aí eu consigo preencher. Então, primeiro, essas daqui. Procure sempre usar um pincel para espalhar a cola. Além da cola ficar melhor, ela vai ficar bem espalhadinha, não vai ficar com aquelas ondulações. Você economiza na cola, tá? Porque assim você consegue realmente fazer com que ela renda. Se você tiver uma espátula, é a melhor coisa aqui, ó. Fica bem retinho mesmo. Agora, eu vou unir essa a essa aqui, e depois colocar essa aqui. Agora, vamos finalizar aqui. Agora, a gente vai colar o fundo, eu tenho aqui duas peças, uma vai por dentro e a outra por fora. Vamos caprichar aqui na cola. Olha que gracinha que tá ficando, gente. Muito legal essa caixinha, né? E ela é bem altinha, então, dependendo, dá pra colocar bastante coisa, ó. Agora, eu vou colocar aqui no fundo. Agora, a gente vai fazer a tampa. Já vamos colar aqui o nosso acetato, ou melhor, o nosso acetato improvisado. Agora, eu vou dobrar aqui as laterais. A gente vai colar aí a pontinha. Gente, sempre que vocês for vender algum kit, alguma embalagem, não esquece de mandar junto a fita, de vender. Porque a gente paga tão barato nesse tipo de fita aqui. E você consegue agregar um valor bem legal, só pelo diferencial. Então, isso é muito importante na hora de dar o acabamento. Assim como ficou a nossa caixa. Aliás, eu coloquei em todas as caixas, né? Em todas as caixas dessa coleção, eu fiz questão de colocar a fita com a tag. É importante e é um carinho a mais. Olha que graça que ficou essa caixa. Aí, agora, vem a fita que eu acabei de falar. Fala se não dá um charme todo especial você vir aqui e colocar uma fita, um laço, colocar uma tagzinha. Gente, isso pra nós que trabalhamos com personalizado não custa absolutamente nada. Não tem... O valor é muito pequeno pra produção, mas pra quem recebe, pra quem compra, é um diferencial muito grande. Principalmente pra concorrência. Você tem que aí fazer diferente pra sair na frente. Dá aqui um nozinho. Coloca o cartãozinho, a tagzinha. Aí, dá aqui um nó. Você coloca aí a sua tagzinha com o cartãozinho. E você vai ter aí uma caixa presente muito charmosa. Olha, gente, que graça que ficou essa caixa. Olha a altura dela. Ela ficou super firme. Junto com esse aqui, ó, a caixinha da tulipa. Gente, que mimo que não é esse presente. Fala pra mim. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Olha que graça que ficou essas caixas. Eu ia adorar ganhar um presente assim. Eu acho que o pai também vai gostar. Deixa aí o seu comentário, o seu like. Eu vejo você no próximo. Tchau!